Alô Te liguei para te dizer Está sendo difícil te esquecer Se ainda pensas em mim Na verdade te liguei para te pedir Volte para casa Volte para casa Estou com saudade de você, amor Volte para casa Estou com saudade de você, amor Volte para casa Estou com saudade de você, amor Volte para casa Te liguei para te dizer Está sendo difícil te esquecer Se ainda pensas em mim Na verdade te liguei para te pedir Volte para casa Na verdade te liguei para te pedir Volte para casa Estou com saudade de você, amor Volte para casa Volte para casa My baby My baby My baby My baby Tô com saudade de você, amor Volte para casa Estou com saudade de você, amor Volte para casa Olha, amor, sei que tive uma atitude infantil Precipitei-me a falar contigo e... Olha, eu só quero que tu... Volte para casa Eu amo-te e estou extremamente arrependido por aquilo que fiz E apesar de estar desanimado, achastei-me comigo Faço tudo o que você quiser Te prometo e juro pela alma da minha mãe Que serei diferente Serei o teu protetor Te guardarei na vida e na morte Baby, baby Oh, tô com saudade de você, amor Volte para casa Tô com saudade de você, amor Volte para casa Tô com saudade de você, amor Volte para casa Tô com saudade de você, amor Volte para casa Tô com saudade de você, amor Volte para casa Tô com saudade de você, amor Volte para casa Tô com saudade de você, amor Volte para casa Tô com saudade de você, amor Volte para casa